E aí ó galerinha hoje dia 6 de julho de 2024 a mata dos macacos só o ouro galerinha e tá comendo até o chumbo ó ó lá ó da unhada aí para você ver ó ó lá ó tamanho do piauço ó curimbo ó ó ó os meninos aí ó lá de olímpia aqui ó na mata dos macacos né lá de olímpia é olímpia galerinha lá de olímpia ó e aí ó mata macaco tá que jeito menino comendo até o chumbo ó ó lá ó da unhada olha o tamanho do piauzão põe a cara dele aqui na tela a largura dele ó põe a cara ó da unhada ó ó ó aí ó galerinha mata dos macacos ó Rio Grande Guaraci São Paulo ó pode vir que tá comendo até o chumbo hein galerinha vocês viram aí ó pescaria de piauçu piauçu tá pegando aqui ó na mata macaco curimba só o ouro galerinha hoje dia 6 de julho de 2024 mata dos macacos aqui ó beleza aí ó o menino aí ó com as varas lá ó tudo armado ó menino tá armado ó ó ó ó olhada para você ver as varas dos meninos ó tá armado até os dentes ó beleza Rio Grande galerinha só o ouro